É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no seu canal Raflamelo. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações e já cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Bom, estou aqui em Búzios recarregando as baterias, vou ficar até domingo. Quem quiser me encontrar, vai ser um prazer bater um papo, marcar uma resenha aí para falar do Mengão, porque eu tenho certeza que esse ano de 2020 será ainda melhor do que 2019. Então, eu estou aqui descansando, recarregando as baterias para 2020 pegar pesado lado a lado com o Mengão. Olha aqui, tem muita informação do Flamengo. Esse período é um período muito chato, é um período de janela, um período de especulação, as coisas acontecem lentamente. Então, eu até evito de vir gravar aqui para vocês toda hora, todo dia, porque eu não vou ficar aqui enrolando, torcedor. Até o caso do Gabigol, muita gente gravando aí. Gabigol está na barra, aí o pessoal grava um vídeo. Gabigol está almoçando, aí o pessoal grava um vídeo. O Gabigol agora está jantando numa chuascaria na barra. Isso aí vai mudar o que em sua vida? Tem que ter uma informação concreta. Olha, o Gabigol aceitou a proposta do Flamengo. Aí, tudo bem, é outra coisa. Já falaram até que o Gabigol se encontrou com o Gagal Tavares. É aquele que arruma casa para jogadores, é amigo de muitos jogadores aí do meio. Mas, por enquanto, eu vou trazer aqui uma atualização, no caso, o Gabigol. Mas eu começo falando do rei Nê Jesus, que está aqui também, em Búzios. E, rapaz, ele fez uma postagem aí nas suas redes sociais, se despedindo. O que gerou muita especulação na cabeça do torcedor rubro-negro. A ansiedade, ninguém entendeu nada. Porque, depois que ele fez esse post, se despedindo, dizendo que iria ficar com saudade. Muita gente imaginou que ele já estava saindo do Flamengo. E ele apagou o post, depois gerou tanta repercussão nas redes sociais, que ele respondeu. Ele falou, calma, gente. Estou me despedindo de Búzios, das férias, porque amanhã eu me reapresento à seleção pré-olímpica. Amanhã já acabar as férias para o rei Nê Jesus. Os outros jogadores do elenco continuam de férias, pelo menos até o dia 22, dia 23, eles se reapresentam. O Jorge Jesus chega um pouquinho antes, chega no dia 20 de janeiro. Agora, falando ainda sobre esse assunto do rei Nê Jesus, o Jorge Jesus, ele deu uma entrevista ao jornal português Record e falou o seguinte. Eu lancei três jogadores, um de 17, um de 18 e um de 19. O de 17 será vendido para um dos grandes clubes europeus, por milhões de euros. Dá a entender que seja aí o rei Nê, que ele está falando. Bom, a gente fala aqui que o rei Nê tem muitas sondagens, propostas oficiais ainda não, mas certamente será um jogador que não deverá permanecer no elenco em 2020. O rei Nê que completa 18 anos daqui a duas semanas, agora nesse mês de janeiro. Sobre o Thiago Maia, muita gente pergunta, Rafa, por que o Flamengo ainda não anunciou o Thiago Maia como novo reforço? O jogador treinou hoje normalmente no Lille, lá na França, botou até uma touca muito frio lá na França, e aí é complicado, mas o jogador está com a cabeça no Flamengo. O que está acontecendo? É o valor do passe fixado, porque o Flamengo entende que pode comprar o jogador ao fim do empréstimo, que vai encerrar aí em dezembro desse ano, se tudo correr bem, se o Lille aceitar o valor que o Flamengo está estipulando. Cerca de 6 milhões de euros aí no final, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o Flamengo está recebendo vários nomes no mercado, muitos atacantes são oferecidos todos os dias para o Flamengo. Isso independe da permanência do Gabigol, Jorge Jesus já falou que mesmo o Gabigol ficando, ele quer um outro atacante para não acontecer o que aconteceu aí nesta temporada. A gente sofreu muito a ausência de um substituto ali para o Gabigol em determinados jogos, o Lincoln que foi abaixo de vários jogos, em outros ele deu conta do recado e tal, mas no Mundial não foi assim, então o Jorge Jesus quer um atacante. Então vários nomes são oferecidos e recentemente eu ouvi aí o nome do Stuane, o nome do Gigliotti, o nome do Caridio, o nome do Podolski. Gente, todos esses nomes que eu citei aqui são feitos, tá? Nenhum nome chegou perto do Flamengo. É impressionante que o Podolski, toda janela, eles oferecem ao Podolski, mas na verdade não procede essa informação. Foi um jornal turco que revelou o interesse do Flamengo na contratação do Podolski. É o mesmo jornal turco que colocou o lateral Adriano no Flamengo várias vezes, colocou também o atacante Ryan Babel e aí, amigo, jornal turco é um negócio de maluco. Bom, agora a gente entra aqui na situação do Gabigol, mas antes os dirigentes do Flamengo estão marcando uma reunião com o representante do atacante Bruno Henrique já para segurar o assédio europeu, o assédio chinês, porque as propostas da China vão chegar, a janela acabou de abrir, abriu a janela do futebol chinês e abriu também a janela do futebol europeu. Aquele problema lá que eles não podiam contratar lá da China, já resolveram, baixaram lá o salário, então está tudo certo. E o Flamengo corre contra o tempo, o contrato do Bruno Henrique é até o fim de 2021, mas o Flamengo já quer aí uma renovação contratual de Bruno Henrique, que é aumentar o salário do jogador e manter aí a sua principal peça para 2020. Bom, o Gabigol chegou ontem da Bahia, jogador em férias, passou pelo Rio de Janeiro e foi notícia em tudo quanto é lugar. Aquilo que eu falei da especulação, qualquer coisa que o Gabigol fizer vira notícia, ele foi lá na churrascaria com o Gagal, seu amigo, jantou, almoçou, e aí tudo vira notícia, foi visto lá no seu apartamento da Barra, já disseram que ele estava procurando casa no Rio de Janeiro. Enfim, vamos o que há de concreto. Gabigol chegou no Rio de Janeiro apenas para fazer uma ponte aérea. Ele vai continuar de férias, viajou, já foi visto no aeroporto. E isso independe da negociação dele. Quem vai negociar pelo Gabigol será o seu empresário, Júnior Pedroso, e o seu advogado, o Cristiano Torelli. Pelo lado do Flamengo, Marcos Braz, vice de futebol, e o Bruno Spindel, diretor executivo que trabalha em conjunto com o Marcos Braz. E muita gente falando que essa reunião aconteceria hoje. Bom, pelo que eu soube, pelo que eu apurei, Marcos Braz e Bruno Spindel continuam de férias com as suas respectivas famílias. Ainda não retornaram ao Rio. Então, essa reunião entre a cúpula de futebol do Flamengo e o representante de Gabigol não deverá acontecer hoje. E não tem pressa para acontecer, pelo menos por parte aí, tanto do Gabigol quanto por parte do Flamengo. Eu falava aqui que é um jogo de tabuleiro, um jogo de paciência. O Gabigol, ele de repente aguarda alguma coisa da Europa. A janela acabou de abrir. Teve um interesse, seguido de proposta para a Inter de Milão, do West Ham da Inglaterra. Um dos principais sites ingleses noticiaram esse interesse e os valores. 17 milhões de libras. Isso dá em torno de 90 milhões de reais. A proposta do Flamengo, todo mundo já sabe, 16 milhões de euros, 64 milhões de reais. Então, a proposta do West Ham é bem superior à do Flamengo. Agora, o que pesa é que o Gabigol, ele quer muito disputar a Premier League, quer disputar uma Champions, quer jogar no futebol inglês, mas ele não quer ir para qualquer clube. O West Ham é clube de meio, de tabela para baixo. Não é um clube de ponta que chega e disputa títulos. Então, para sair do Flamengo, para ir para o West Ham, eu acredito que o Gabigol não vai cometer essa loucura. Agora, se fosse para um Liverpool, se fosse para um Tottenham, um Manchester City, aí, tudo bem, são outros 500. Então, essa reunião vai acontecer para tentar selar a compra de Gabigol. O Flamengo está muito otimista. Quando eu falo Flamengo, são os dirigentes que vão tocar essa negociação com os representantes do Gabigol. O Gabigol continua curtindo férias, gente. Ele não vai participar de reunião nenhuma. Isso foi, inclusive, um pedido dele para os seus representantes. Olha, me deixa fora disso. Você já sabe aí o que eu quero ganhar, quais são as minhas bonificações, o que eu entendo que eu tenho condições de fazer ainda. Bom, então isso aí fica para os profissionais resolverem essa reunião final. Queria fazer aqui um pedido para a torcida do Flamengo, porque eu já passei muito por isso. Essa situação do Gabigol. Eu já vi aí torcedor chamando o Gabigol de ingrato. Eu já vi torcedor chamando o Gabigol de moleque. Eu já vi de tudo. E cada informação que a gente traz, o torcedor perde um pouco a paciência, porque já fala que é novela e tudo mais. Então eu peço muita calma nessa hora. A gente passou por isso no lance do Felipe Luiz. Eu coloco a minha cara tapa. Eu errei. Critiquei o Felipe Luiz pela demora. Mas a gente não entende a cabeça do jogador. Não faltou vontade. Não faltou empenho. Não faltou honrar o manto para o Gabigol. Quebrou recordes. Foi artilheiro. E jogou muita bola nessa temporada pelo Flamengo. Então se acontecer de o Flamengo conseguir comprar ele, vamos aplaudir. Se ele escolher qualquer outro clube, aí beleza. Aí vai de cada um. Eu pelo menos não vou criticar. Não vou jogar pedra. Vou apenas agradecer tudo que o Gabigol fez pelo Flamengo. Valeu galera. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. A gente vai continuar por aqui monitorando tudo, olhando o mercado. Qualquer nova informação a gente traz para o ar aqui no canal Raflamelo. Grande abraço.